Hey, formos anos, eu sou o MarioGamer, eu sou o MarioGamer, estamos aqui de volta com Minecraft Survival na ilha E hoje eu estarei lhe mostrando uma nova coisa, uma passagem secreta Como vocês podem ver, eu tenho esse morro aqui, tudo mais Porém, vocês conseguem ver a passagem secreta? Não, porque eu escondi ela muito bem Aqui eu ainda não fechei, não é essa a passagem secreta, é essa aqui, tchau Amanhã eu vou postar um vídeo explicando melhor, se o vídeo sair eu vou estar aí na descrição E já deixa o canal, deixa o like, porque nesse vídeo aqui eu só estaria explicando porque eu fiz ela Então gente, eu estava percebendo aqui, que ele não estava tão bom assim Então eu decidi fazer uma passagem secreta nesse morrinho aqui Essa alavanca, ela empurra esse pistão pro lado E tem outro pistão ali embaixo que eu coloquei, que ele empurra pra cima Ou seja, basicamente é uma, é, com três pistões E ela envia a carga de retorno Assim fazendo com que, mesmo que você Então tem um pistão que empurra essa terra aqui Essa terra aqui, que tá bem aqui Pra cima, assim fazendo com que, pareça que tipo assim Que isso é um morro normal, que não tem Aqui em cima eu vou construir Uma, casinha ou alguma coisa Que, esse caminho aqui que eu fiz Serve pra alguma coisa Mas foi esse o vídeo, foi bem mais curto que o normal Eu espero que vocês tenham gostado desse like Eu fui uma cometinha, eu sei que eu sou doi RAAA 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 RAAA